Fala pescadores e aventureiros, tudo bem com vocês? Olha nós aqui, mais uma pescaria, olha que beleza, chegamos aqui depois de muito tempo O tempo está nublado, dando uns pinguins, quem sabe a benção da chuva vai cair Para ajudar nós nesses rios que estão tão sofridos com essa seca Eu sou Valdecir, ela, Adriana, para você que caiu de mulinete nesse canal Seja muito bem-vindo e... Bora pescar! Aê pessoal, ó, abriu o placar, meu primeiro peixe Não é muito grande não? Aí já comecei, ó Aê, aí está bonitinho, vamos que vamos Já está 1 a 0, hein gente, já abriu o placar Ó, o maridão está ali, ó, organizando as traias Ê marido E vem a chuva, ó Hoje a gente trouxe, ó, o saquinho de peixe Samburá, que chama isso aí? Passagem, samburá, passaguá Como que os pescadores aí da sua região chamam isso daí? Como, por que nome você conhece o saco de peixe? Para mim vai ficar o saco de peixe Gente, aqui é um lugar muito gostoso E dá-lhe a chuvinha aí, ó Uhul! Pescadores, ó, 2 a 0 A mulher já pegou 2 lambarizão Fica bonito, ó, abriu o vermelho Dá quase, quase 3 quilos Se não der 3 quilos Vai faltar 2,996 quilos Ê, pescador verdadeiro, hein? Ó, gente, mas eu estou ganhando 2 a 0, hein? E nada de falar que vai pegar o exemplar não Que hoje tem que ser eu Ele não trouxe a rosinha de novo Eu vou deixar ela começar a pescar na frente Para abrir para cá Porque já tem umas par de piscaria Que ela está só apanhando Isso aí já está começando a me prejudicar em casa Então eu vou deixar ela ganhar hoje Vou ficar só de cinegrafista Gente, que maldade Aí se eu ganhar ele vai falar que é porque ele deixou Ah, não, não Não tem moleza comigo, não Sua mulher é valente É, meus amigos pescadores A mulher está ali, ó Lambarizão está batendo um atrás do outro Coisa mais linda Olha aí, ó Olha na água Dá para ver aí, ó Chuvinhas Vamos lá Está pegando muito lambari hoje Graças a Deus Está uma benção Lambari está comendo até o chumbo Lambari comendo até o chumbo A chuvinha começando a dar o ar da graça Glória a Deus, hein? Isso é muito bom Para nós que está em uma região seca Escassa de chuva por um bom tempo E já vê um chuvisqueirinho desse Já é animador Olha, gente Tem 3 meses que não cai uma garota Aqui na nossa região, hein? Aí, meus amigos pescadores A gente não está filmando toda a fisgada de lambari Mas olha aqui, ó Vou mostrar um pouquinho aí que já está pegando Nós pegamos, ó Cada bonitão, ó Ó Tem um pouquinho Aí, ó A mulher pegou um ao vivo, ó E ainda pegou um diferente Ah, é aquele lá, ó Um diferente Peraí, ó Ah, da variedade Ai, que bonitinho esse, amor Aquele acho que é a boca de moça É Ai, que lindinho Aí, ó Que bonitinho Faz um comentário aí Ah, estou feliz demais Gente, ó A gente até parou de contar Porque estava chovendo bastante Paramos de gravar E vocês viram aí o tanto de lambari Um atrás do outro? Já dá um frito, né? Dos bão Aqui, deixa eu voltar lá para pegar mais Vamos voltar aqui no balde dos lambari, pessoal Tanto de lambari, ó Tem uns quinze aqui no balde Agora eu vou apanhar eles na água É, galera A mulher fisgou um bruto A mulher fisgou Ai, eu perdi Não entendi Não desiste Não desiste Que ele volta Ai, gente Eu vou jogar de novo É, pescadores A mulher até agora Estava contando vantagem Que está pegando diversidade de peixes Pegou lambari Pegou boca de moça E me zoando E eu só no lambari Olha agora o que apareceu Olha aí Quem sabe o que é? Filhote de pacu Olha os dentinhos Um filhote de piranha É, marido, hein? Parabéns Chegou um filhote de piranha Gente, depois que eu perdi Não sei que peixe que era Porque não chegou a subir A mulher perdeu um grande Sempre é o grande que escapa Parabéns, marido Bora lá Dois a dois na diversidade Filhote de piranha Estamos empatados na diversidade de peixes Minha varinha está ali, ó Me esperando Vou voltar lá Aê, pessoal A mulher está ali triste Perdeu o peixão Está pegando um lambarizinho Aí eu vou lá E ó Ó, ó, ó Ó Lambari de respeito Ó, ó Ó o tamanho desse lambari Isso é um lambari de respeito Aí o lambarizinho dela Virou isca Gente, mas quem é que não fica chateado Quando perde, gente? Você sente aquele peso todo ali Uma briga De repente O sonho vai embora Tá bom, né? Mas eu vou recuperar Se Deus quiser Vai sim Estou torcendo por você Veja a minhoquinha Para pôr no anzol E vamos que vamos Ó, pessoal Eu deixei o melhor ponto para ela Ó O Poço dos Piaus É isso aí, pescadores Ó Deixa eu ir lá Pessoal, a mãe disse que pegou Um bruto Ah, é bruto É bruto Olha Ó, tá bom É louco Esse é de respeito, hein Esse é Olha Arranca aí Que eu vou voltar para pegar mais Olha lá Alegria Pegou um bruto Deixa eu ajudar ela a tirar do anzol Já tirou Ah, já tirou Ó Esse vai para o frito Esse vai virar filé É isso aí, meus amigos pescadores Olha que lugarzinho que nós estamos Ó Natureza Ó o rio ali Olha, ó Que rio Só mata Coisa linda, né? Um pouquinho aí de onde a gente está Só mata em volta Coisa chique aqui, né? Ai, lugarzinho abençoado Só passarinho cantando Muito bom Peguei mais um Vamos lá ver Ah, essa mulher está terrível Está pegando todas as bocas de moça do rio Ah, pescadora Será que esse peixe é bom? Você é bom Espera aí Aê, marido Tira aí A bicha está brava Está brava Está brava Mais um, hein? Então, aê Vou voltar lá Que Está pegando muito Quero pegar o meu grandão Que escapou, gente Tá bom Ó, mais uma O frito Tom, marido Ainda bem que eu saí Que eu conto um pouco Boca de moça Será que isso vai dar certo? Eu já falei para ele Que se ele cair Vai para casa pelado Porque não tem roupa reserva não, gente Olha lá, gente Ele foi pegar uma frutinha Amigos pescadores, ó Que parece que os peixinhos aqui Estão comendo A gente não sabe o que é aquilo Mas olha o perigo, pessoal Aí embaixo é só água, ó Ê, marido Se cair, ó Se cair, ó É pelado para casa Sabe o que é o bom? Estou com a carteira E o celular no bolso Senhor Jesus Sai daí logo, marido Misericórdia Ai, ai Gente, olha Mas olha que cena bonita, né? Em volta O rio aqui Jacareguaçu Conseguiu, conseguiu Deu certo Saiu Eu falei Eu vou filmar Porque se cair Vai ficar registrado Não que a gente Quer que caia, né, pessoal Mas olha Que lugar gostoso, ó O que é isso? Uma tartaruga Olha aqui Que bonitinho Que bonitinho Eu nunca tinha visto Assim de pertinho Olha que grandona Ela é grande, hein? Ai, eu catei o celular correndo Achei que era um peixão Ó, gente Nem fisgou ele, ó Ele só Ele só engoliu a isca Só engoliu a isca Ah, que bonitinho Gulos Olha aqui que eu vou dar a isca Para ele comer Ó, irmão Nelson Você foi Menor já você Quando foi lá no Mogi Pegou só um cagado Gente, essa isca aqui Que pegou Ele foi bacon Olha lá, ele está com medo Tadinho Se escondeu Olha lá, gente Se escondeu É, marido Parabéns Pegou até uma tartaruga Aí, pessoal Essa é a primeira tartaruga Primeiro cagado, né Da minha vida Que eu pesco Esse foi o primeiro Eita, beleza, hein? Que bonitinho Bonitinho mesmo Está condido Está condido lá embaixo Põe o bichinho na água de novo Olha, gente Nós está com o baldinho ali Com bastante lambari Nós pegamos Vai pular o lambari Olha, eu falei Olha lá O lambari Não pode ver uma oportunidade Que ele pula Filmado e registrado O primeiro cagado Da vida do marido É, marido Parabéns, hein? Vamos soltar o bichinho Ó, vamos soltar ali Porque Ah, ele ainda vai lá Você vai fazer essa arte Em prol da natureza Vai lá, marido Olha lá, gente Vou pôr em cima do tronco Aqui tem uns dois metros Aqui, ó Marido vai pôr ele ali Em cima do tronco Aí dá para soltar Olha lá Vai para a vida Ele afundou Agora você foi embora Foi embora Parabéns, marido Nas espécies Você está ganhando Está ganhando A cabeça aí Amigo pescadores e aventureiros Vocês viram aí O marido pegou Uma tartaruguinha Um cagado Até grandinha, gente Tadinho Ainda bem que nem Fisgou o bichinho, né? Na hora que ele puxou Ele estava grudado No pedacinho de bacon Eu lembrei do irmão Dessa, irmão Dessa O dia que você foi No Mojiguassu Você contou aqui Para nós Nos comentários Que você pegou Um cagado Com hipotermia Fácil não, hein, gente? Fácil não Mas a pescaria Hoje aqui está muito boa Estou de olho na varinha, gente Já pegamos bastante lambari É a segunda vez que a gente É a segunda vez que a gente vem Nesse ponto aqui do Rio Jacaré Guaçu É um ponto muito bom A primeira vez que a gente veio Ai, a gente passou aqui Num lugar gostoso Pegou umas coxinhas Quem não assistiu esse vídeo ainda Vamos deixar aqui no card Para você ir lá E conferir esse vídeo Que ficou muito legal também Foi a primeira vez que a gente veio Pegamos uma variedade legal de peixe E aquela coxinha, gente Não tem para ninguém Coxinha boa demais da conta Então, pessoal Não Que isso, Ben? Ah Pegou mais um Aí, ó Gente, eu estava aqui falando Curvou o Nelson Mais uma tartaruga Alarma o Nelson Para você Mais um cagado, ó Especialmente A gente está comendo até o chumbo Olha lá Está tirando E bora continuar aqui, gente Está fugindo, minha tartaruga Nossa, a bichinha é rápida, hein? Vocês viram aí no começo do vídeo também Perdi uma fisgada boa, hein? Ah E se você quiser Que manda abraço Já deixa aqui o seu nome E de onde você é Nos comentários Gente, continua deixando comentários A gente ama ler os comentários E a gente está respondendo todo mundo A gente lê todos E é isso, pessoal Vamos continuar aqui mais um pouquinho E ver se Se eu pego o que eu perdi Ah O maior escapou De novo, né? Para variar Ai, ai Pegar a tartaruga no beco Só o marido mesmo Gente, a tartaruga gosta de bacon Então vocês fiquem espertos Quando estiver usando bacon de isca Vocês já ficam ligeiros Gente, olha Lambari Eu já falei para vocês aqui no canal Eu sou um caso sério Mas eu estou treinando bastante, gente Enquanto o marido pega 10 Eu pego um Mas eu estou treinando Ah, peguei Consegui Olha, amor Pega aí que vai cair Ixi É que tem árvore aqui em cima Aê, gente Consegui Olha que graúdo Ó, pessoal Aqui tem uns lambari graúdo A gente nem está gravando Deixa eu pegar aqui O marido chegou aqui Para me tartarugar Já que ele só pega Gente, olha o tamanho desse lambari Está maior que a minha mão Gente, minha mão está tudo preta O balde de minhoca está aqui Olha que lindo Ê, bonito Arraizou Bora pescar mais, gente Aê, pessoal A gente separou aqui um frito Pega bastante lambari Esse rio, graças a Deus É bom de lambari A gente separou aqui um fritinho Para levar Olha aqui no balde No balde de namorra Os lambarizão bonitos Olha, gente Que lapas de lambari Lindo Tambiu Rabinho amarelo Lambari do rabinho vermelho Olha, pessoal Quem que assistiu aquele vídeo Lá do Paranazão Que eu peguei Minha primeira raia Monstra Tirei com essa varinha aqui Tirei com essa varinha E hoje aqui na pescaria de lambari Eu peguei um enrosco Estou triste Aí Quebrei minha varinha Uma varinha que tem uma estima Tem um carinho aqui por essa varinha Muito boa Faz muito tempo que ela me acompanha O marido pescou a primeira raia da vida dele Gente, uma raia gigantesca, enorme Vamos deixar o vídeo aqui no card Para vocês Quem quiser assistir Vai lá, confere Foi uma briga boa Foi uma briga boa De noite no Rio Paraná Lá no Paranazão Uma delícia É isso aí, pessoal Vamos fechando aí mais uma bela pescaria Hoje teve variedade, hein? Lambari Boca de moça Piranha Duas tartarugas Que eu peguei Duas minhas primeiras tartarugas Prejuízo Quebrou minha varinha Estou triste Mas consegue outra Palavra chave para esse vídeo Deixa aí nos comentários Tartaruga Hoje a tartaruga foi diferenciada Escreve aí no comentário Tartaruga Fiquem com Deus Um abraço no coração de cada um de vocês Do Pescaria Aventura Eu e ela Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto